E aí galera, estamos aqui na Praça do Socorro, hoje você está vendo que está tudo vazio Em outros anos, antes da pandemia, aqui estava lotado de bolo As pessoas ficavam aqui até a meia noite para partir um bolo quilométrico Ali é onde está enterrado o Padre Cícero, certo? E hoje para vocês verem, na pandemia, não tem romaria, não tem nada Tudo parado, não tem ninguém, só algumas pessoas limpando Quem vê assim, ali é o memorial Quem vê tudo parado aqui, não se lembra que aqui era lotado, lotado Tinha um caldinho que dava aqui, que a fila era quilométrica também E é isso aí pessoal, tudo parado aqui no Juazeiro E não vai ter aquela grande festa para o aniversário do Padre Cícero E viva meu Padinho!